Pessoal, o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos registrado em Maringá, de uma mulher de 20, entre 20 e 30 anos, acho engraçado isso, entre 20 e 30 anos, foi descart... o que? É igual, eu viajei pra Europa zero ou três vezes, é uma coisa, né? De zero a três vezes, boa! A gente não se apega a números, né, ô Rigon, a gente não se apega a números. De uma mulher entre 20 e 30 anos, foi descartado após exames laboratoriais. Desde o início do mês, a Secretaria Municipal de Saúde vem capacitando profissionais da área pra detecção e diagnóstico precoce da doença. Com a identificação precoce dos casos, a saúde realiza a coleta de amostras e encaminha pro Laboratório Central do Estado do Paraná, o LACEM, pra análise detalhada em Maringá, há dois casos suspeitos em investigação. Um homem entre 30 e 40 anos, que apresentou sintomas compatíveis com a doença e foi atendido na UPA Zona Sul. E um homem entre 20 e 30 anos, que também apresentou sintomas e foi atendido na UPA Zona Norte. Vamos ter histórico de viagens tão estáveis e isolamento domiciliar sendo monitorados pela equipe de saúde. E aí, a gente já tinha noticiado esse primeiro caso suspeito há alguns dias, né? E ontem, na discussão com o Pessoa da Noite, o que chamou mais atenção, talvez fosse a morosidade dos processos de diagnóstico. Você concorda, Rigon? Não, é assim, né? Você acabou de falar, vai pro LACEM, não é uma coisa que você põe na água e vê na hora, né? Não é daquelas figurinhas que aparecem que você põe na água. Não são aqueles monkeys, só quem é velho lembra, que você bota na água e ele virava um bichinho. Então, isso tem todo um processo científico. Infelizmente, é assim. No Paraná, é centralizado no LACEM. Mas, o que importa é o resultado. Nesse caso negativo, deixa de ser uma boa notícia, diante de notícias que nos machucam. Por exemplo, a veiculada ontem, de que o Ministério da Saúde tem mais de 21,9 mil medicamentos, ou milhões em medicamentos, milhões, não, mais de um bilhão em medicamentos vencidos. Inclusive para diabetes, insulina, vacina pentavalente. Então, o poder público tem que fazer a parte dele. No caso de Maringá, fez, né? Então, é só isso, só. O que é, Rafael? Olha, é... Nos preocupa, né? Porque se demora tanto tempo, assim, para identificar, eu acho que o nosso poder público, sobretudo, tem que tentar viabilizar aí, de alguma forma, para tentar ser o mais rápido possível. Porque você vai isolar essa pessoa aí, vai ficar quantos dias? Quantos dias deu, né? Então, até saiu um resultado definitivo. E sem contar que, tomara a Deus que não tenhamos mais nenhuma suspeita de caso, porque se a gente precisar realmente de fazer vários testes aí, por conta das demandas, a gente vai ficar refém. Todo mundo vai ficar preso, todo mundo vai ficar... vai ser um caos, infelizmente. Então, acho que nós temos que verificar essa situação, já que começou os primeiros casos, o poder público tentar comprar outros tipos de mecanismos, né? Para tentar identificar o resultado mais rápido. E essa questão, realmente, é preocupante. Então, acho que ainda bem que não foi nada. E aí, Tupan? Olha, aqui o Paraná já tem 10 casos e todos confirmados, todos aqui de Curitiba. O que me assusta bastante com relação à varíola dos macacos é que ela é altamente contagiosa. Você pode pegar a doença dando a mão, por exemplo. E as marcas que deixam no corpo são marcantes, assim. Elas podem criar uns pusas muito horrorosos. Até estou lendo aqui uma matéria nesse exato momento sobre isso, no jornal Paraná, paraná.jor.br, que explica ali, que conversa porque o Brasil não consegue conter a varíola dos macacos. A varíola dos macacos é uma pandemia endêmica em certos países da África Central. E, segundo agências americanas, a varíola dos macacos está se expandindo principalmente entre os gays. Isso mesmo. Mas não é uma doença de gay. É uma doença que pode passar de qualquer pessoa. Isso é um mito que a gente precisa mostrar. Qualquer um de nós pode pegar a doença. E, olha, se nós temos 10 casos no Paraná, as agências de saúde precisam estar bastante atentas para que esses casos não continuem. Aí, o que fica em questão, Vitor, é que se um problema grave como esse acontece na África, pode ter certeza que uma hora chega aqui no Brasil. Chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa, já chegou aqui no Paraná. A gente não sabe se veio de São Paulo, porque São Paulo foi o primeiro lugar onde foram detectados os casos. Então, prestem atenção daqui para frente. E, olha, conselho. Comecem a pensar duas vezes antes de estar na mão. Passa para o Namã. A minha observação é o seguinte. Eu acho que isso é uma questão de uma minoria, porque é elitizado isso. E nós temos problemas de saúde muito mais graves que a própria imprensa e todos nós precisamos tratar. Então, parece que há um certo desvio, assim, da preocupação das pessoas, né? Então, a gente fica lidando com uma coisa que é elite, que é de um grupo menor, enquanto a população vai sendo abandonada aí nos postos de saúde, não vão sendo atendidos adequadamente. A gente nem tem informações e a população nem sabe direito a origem, né? Muito claro, como é que as pessoas são contaminadas por isso. E isso eu acho que é mais importante do que propriamente a gente ficar lidando com essas questões aí de uma minoria das pessoas elitizadas, que vai para a Europa, que volta. Isso, essas pessoas têm condições de serem atendidas rapidamente. Antes de passar para a pâmela, eu já volto a pegar o gancho do Namã. A varíola dos macacos é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por contato com lesões de pele, de pessoas infectadas e por meio de gotículas respiratórias. Os sintomas envolvem lesões na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e fadiga. Vai lá, Pâmela. Então, Vitor, é sempre bom lembrar que essa doença, ao que tudo indica, precisa de um contato mais físico, né? Mesmo para ela ser transmitida, pelo menos é o que a gente está vendo aí de alguns médicos infectologistas, né? Que estão passando as informações para a gente. Mas, como eu estava comentando com os meus colegas aqui no OFF, enquanto o Tupan estava comentando, eu acho que a forma de trazer a notícia, né? Em primeira instância aí, em Maringá, talvez deveria mudar. Porque, veja bem, a primeira notícia foi o seguinte, nós dissemos, Maringá confirma primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. E isso foi reverberado, né, em toda imprensa, por exemplo, seguindo, né, os moldes da prefeitura. O que acontece? Você, às vezes, não está muito atento ou está meio distante ali de onde está sendo comentada essa notícia, ou enfim, e você já entende que foi confirmado o caso, né? E agora a gente está vendo que foi descartado. Então, em certa medida, eu acho que seria uma, bom, uma responsabilidade maior, até porque esse tipo de confusão pode causar um pânico desnecessário. E a gente viu o quanto isso é preocupante, né, durante a pandemia, essa questão de deixar as pessoas em pânico. Então, gente, calma, vamos nos cuidar, buscar informação, ler toda a notícia, não se deixar aí levar apenas pela manchete, né? Como a gente viu, foi descartado, mas graças a Deus foi descartado.